Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série de entrevistas sobre os investimentos em 2020. Eu estou aqui hoje com o especialista em investimentos Lidy V. Tudo bem, Luiz? E aí, Denise, tudo bom? Tudo jóia. Luiz é assessor de alta renda aqui da casa e vai conversar com a gente sobre renda fixa. Porque não, renda fixa não morreu e sim, ela continua importante no portfólio de todo mundo por diversos motivos. Certo. Enumera aí para a gente. Olha, o primeiro motivo é que todo investidor deve ter aquela reserva de curto prazo, né? Normalmente a gente chama de reserva de emergência. Então é importante que todos os investidores tenham essa parcela no portfólio para eventuais emergências, eventuais necessidades. Lembrando sempre que muitas vezes o investimento de renda variável, investimento de bolsa, ele pode ter momentos que não está interessante você resgatar. Então se você não tem aquela parcela conservadora que você pode resgatar a qualquer momento sem prejuízo, você pode ter algum problema na hora de resgatar. Então uma parcela do portfólio dos investidores é sempre importante estar em opções de renda fixa, conservadoras, de baixo risco e alta liquidez. Então esse é o primeiro motivo para ter uma reserva de curto prazo uma reserva de emergência, tá? O segundo motivo é que quando você pensa uma carteira de investimento para longo prazo, mesmo para o investidor mais arrojado, mais agressivo, a gente não recomenda que ele seja 100% em renda variável, 100% em bolsa menos ainda. Então é importante que você componha o seu portfólio de maneira balanceada, porque apesar da gente estar agora num momento muito positivo para renda variável, para bolsa, é um investimento de risco. Então a gente precisa estar sempre com o portfólio preparado para aquilo que a gente também não está vendo e não está esperando. Então é importante, mesmo para o investidor que quer alto rendimento, quer buscar uma rentabilidade positiva, mais agressiva, mesmo para esse cliente a gente recomenda que ele tenha uma parcela em investimentos mais conservadores, até mesmo renda fixa também. Mas nesse cenário atual, quais são os bons produtos de renda fixa que ele pode ainda ter algum rendimento interessante? Tá, então a gente podia começar falando, por exemplo, dos investimentos de renda fixa com liquidez diária. Então nesse segmento, onde o investidor quer deixar aquela parcela de curto prazo, é legal ele selecionar uma alternativa de liquidez diária. Você precisa de uma emergência, vai precisar do recurso e no mesmo dia, ou no máximo em um dia, o recurso está na sua conta. Dentre essas opções de liquidez diária, a gente tem uma modalidade bastante interessante, são CDBs de liquidez diária. CDBs de liquidez diária, normalmente atrelado ao CDI, que a gente tem na Genial, por exemplo, CDBs com liquidez diária que pagam 100% do CDI. Então é uma taxa interessante para o investimento com liquidez diária e ele garante aquela taxinha de 100% do CDI e não vai ter nenhum desconto. O CDB de liquidez diária não tem taxa de administração, não tem taxa de custódia. Então ele consegue garantir já e de cara ele já sabe quando ele compra o CDB de liquidez diária, ele já sabe a taxa, 99% do CDI, 100% do CDI ou até mais, ele já sabe de cara. Então é uma modalidade interessante de investimento de renda fixa para quem quer liquidez diária. Tá, agora só falando um pouquinho da taxa de administração. Então um fundo DI de liquidez diária, quanto que tem que ser a taxa de administração dele no máximo? Tem que ser muito baixa. Hoje na Genial, acho que os fundos que a gente trabalha é por volta de 0,2% ao ano. Então é legal o investidor que ainda tem recursos no banco, dá uma olhada quanto cobra os fundos de renda fixa dos grandes bancos. Normalmente são taxas de 1% ou até mais. Então isso é bastante importante quando você vai selecionar um bom fundo de renda fixa, que também são modalidades interessantes para aquela parcela de liquidez diária. Além do CDB de liquidez diária, você tem fundos de renda fixa que por eles investirem em títulos, todo fundo de investimento, dentro do fundo você tem os títulos de renda fixa. O fundo nada mais é do que uma cesta de títulos. CDB, títulos do Tesouro, debêntures, então tudo isso está dentro do fundo. Então você tem fundos de renda fixa que mesclam esses títulos ultraconservadores do Tesouro com títulos de crédito privado que normalmente possuem um rendimento acima do CDI. Então existem alguns fundos de renda fixa que conseguem também pagar um rendimento, mesmo depois de descontar da taxa de administração, acima de 100% do CDI. Então essa é outra modalidade interessante, fundos de renda fixa de crédito privado com liquidez diária que podem, inclusive, dar um rendimento superior a 100% do CDI. E tirando esse de liquidez diária, quais outros seriam interessantes? Bem, porque esse tem que ter, esse aí meio que obrigatório para um portfólio equilibrado e interessante. Para você ter aquela reserva de curto prazo. Mas quais papéis que estão rendendo legal, rendendo mais, que dá para ganhar uma grande duraninha? Você tem também aquele investidor que quer ter uma parcela mais conservadora, mas não necessariamente aquela aplicação de curtíssimo prazo que ele quer ter para a reserva de emergência. Ele pode ter uma parcela mais conservadora no portfólio para ter aquele balanceamento. Então ele vai ter um pouco de bolsa, pode ter multimercado, tem que ter uma parte de renda fixa. Mas não necessariamente precisa ter tudo liquidez diária, nem tudo dessa parcela de renda fixa vai ser essa reserva de emergência de curto prazo. Então ele pode ter uma parcela do portfólio em investimentos conservadores de renda fixa, mas com uma característica mais de longo prazo. Então a gente está falando, por exemplo, ele pode ter uma debênture incentivada com um vencimento 2025, 2024, no título de longo prazo, que pode ter uma rentabilidade muito interessante. Quanto? Por exemplo, hoje na Genial você encontra debêntures incentivadas que pagam a inflação, o IPCA, mais 3,5% ao ano, por exemplo. Então se a gente está falando que eu vou ganhar a inflação mais 3,5% ao ano, mas se a gente for conservador e estimar uma inflação em 3,5%, a gente está falando mais de 7% ao ano de rentabilidade, num título de renda fixa. Além do que, as debêntures incentivadas, como tem outras alternativas de investimento, são isentos de imposto de renda. Então debêntures incentivadas, CRI, CRA, são títulos de renda fixa de longo prazo, com uma rentabilidade, como eu falei, se você imaginar em 3,5% da inflação, mais 3,5% da taxa de juros, dá 7%. A gente está falando de um CDI de 4,5% hoje, a taxa de juros no Brasil hoje está em 4,5%. Então quem investir no 100% do CDI, aquela reserva de emergência, em um ano ele vai ganhar 4,5%. Enquanto que numa debênture de longo prazo, ele pode mirar ali até acima de 7% ao ano isento de imposto de renda. Então é muita coisa, parece que em termos nominais não pode não saltar os olhos, mas quando você fala em termos comparativos, 4,5% de uma opção atrelada ao CDI de liquidez diária, eu compro uma debênture e vou ganhar 7% é uma rentabilidade muito maior, é uma rentabilidade para um investimento conservador de renda fixa bastante interessante. Agora, no fim do ano passado, alguns fundos de debêntures tiveram um momento delicado ali de desvalorização, né? É isso aí. A gente teve realmente no ano passado, lembrando que um título de renda fixa, ele tem a sua taxa de juros e ele tem o preço dele, né? O preço dele que vai definir quanto que é a taxa de juros desse título até o vencimento. No final do ano passado, a gente teve realmente um movimento muito forte de migração de renda fixa para renda variável, então teve muito investidor se desfazendo das suas debêntures, dos seus títulos de renda fixa. Então, o que acontece quando tem muita gente se desfazendo de algum ativo, vendendo algum ativo? O preço desses títulos caiu, tá? Então, realmente, você teve uma desvalorização no preço de algumas debêntures no final do ano passado, mas o que torna o investimento hoje nessa classe muito mais interessante, porque você vai comprar um título mais barato, ou seja, a taxa de juros que ele vai te dar vai ser maior. Então, no ano passado, as debêntures estavam com uma taxa de juros baixinha, porque o preço delas estava mais alto, estava lá em cima. Então, quem comprava por esse preço mais caro ia ter uma taxa de juros menor até o vencimento. Depois desse movimento de realização no preço das debêntures, que muitos dos preços caíram, isso reflete para quem comprar hoje numa taxa de juros maior daqui para frente. Por isso que o investidor que já estava muito posicionado em debêntures no ano passado, esse ano vai ser um ano de recuperação, muito provavelmente ele vai recompor essa desvalorização que ocorreu no final do ano passado, mas para o investidor que tinha muito pouco ou ainda não tinha essa classe de ativo, está super interessante você investir. Você poder comprar um título de renda fixa, que pode te dar uma rentabilidade de 7% ao ano, nesse exemplo que a gente usou, isento de imposto de renda contra um CDI de 4,5%. Então, você pode ter uma volatilidade, esse cenário do final do ano passado mostra isso. Então, por isso que a gente mencionou que são títulos de longo prazo, é ideal para aquela parcela do seu portfólio mais conservadora de longo prazo. Não usar debênture incentivada para a sua reserva de emergência, para aquele dinheiro que você pode precisar qualquer hora, porque você pode ter um semestre com uma rentabilidade um pouco pior, outro semestre com uma rentabilidade um pouco melhor. Então, por isso que é considerado um investimento adequado para o longo prazo. E teve uma época aí que a febre era LCI e LCA, porque são isentos e tal, isso ainda está aí? A LCI e LCA teve a febre quando a gente tinha uma taxa de juros muito alta no Brasil. Agora não é mais interessante? Porque você antes conseguia investir numa LCA, ganhar perto de 100% do CDI, mas numa época que o CDI estava em 14% ao ano, isento de imposto de renda. Então, era interessante ter LCI naquele momento. Hoje, a gente recomenda LCI e LCA para aquela parcela do patrimônio do cliente que ele quer ter segurança acima de tudo. Ele quer ter preservação de capital, porque de repente é uma parcela que o investidor está aguardando para um objetivo de curto prazo. Então, vamos imaginar aquele investidor que ao longo de 2020 está aguardando para comprar de repente um imóvel no segundo semestre. É uma aplicação de seis meses, um ano. Isso é um recurso de curto prazo. Ele não pode correr um risco de bolsa de valores por um recurso que ele sabe que ele vai ter que dar uma entrada no apartamento no meio ou no final do ano. Para esse recurso que o investidor tem que ser mais conservador, LCI e LCA pode ser interessante. Porque ela, por ser isenta de imposto de renda, vai ter uma rentabilidade melhor do que um Tesouro Selic. Ela vai ter uma rentabilidade melhor do que um CDB de liquidez diária. Então, ainda é interessante para o investidor que quer ser conservador, mas não precisa da liquidez diária, quer ter um ganhozinho adicional que um Tesouro Selic, por exemplo, ainda tem o espaço da LCI e LCA. Ok, faltou a gente falar alguma coisa? Olha, a gente falou dos fundos de renda fixa, de crédito privado, das debêntures incentivadas, das opções de liquidez diária. Acho que a gente cobriu bem o espectro de renda fixa. Exatamente. O cenário para 2020, então, da renda fixa é esse. Tudo bem que ele perdeu um pouco da atratividade que tinha quando o júri era 14%, que a gente colocava o dinheiro lá e ele estava na rede, mas ele continua sendo muito importante você manter parte do seu portfólio em renda fixa e a pegada, então, são debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas e para quem não quer... Porque debênture incentivada, você pode comprar uma debênture específica, por exemplo, de uma empresa específica. Então, por exemplo, hoje na Genial você pode comprar uma debênture da Light, empresa de energia do Rio, tem uma taxa super interessante, mas o investidor não quer investir em uma debênture só para estar vinculado a só uma empresa. Então, lembrando que você tem também a opção dos fundos de debêntures incentivadas. Você vai ter um gestor que vai comprar uma série de debêntures para dentro do fundo, você vai estar hiper pulverizado e ainda com o gestor escolhendo as melhores debêntures do mercado. Está ótimo. Obrigada, viu, Luíde? Valeu, Denise. Obrigado a você. A você, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.